SXZD Carnaval aqui na final da Dragões da Real com o Gianni Moreno, nova porta-bandeira da Dragões da Real, chega pra dançar ao lado de Rubens. E aí Gianni, como é que foi essa sua chegada aqui à escola? Com o sentimento, tô vendo muito sorriso no rosto seu, né? Ficou feliz, cara, não vou mentir pra você. Foi um convite inesperado, de verdade. Eu não imaginava estar na Dragões da Real, mas já que veio eu tô muito feliz, de verdade. Como que tá seu parceiro, Thalil, o Rubens? Chega pra cá, por favor. Pessoal que eu não vinha, mas tô aqui, tô aqui. Como é que tá esse casamento já? Já se conheceu? Como é que foi tudo isso? Olha, que nem eu falei ali atrás, nós já nos conhecíamos, né? Por rede social, encontros de quadra. E uma vez eu quis ser amiga dele, mas ele não me deu essa oportunidade. Mentira. Aí ele não me deu essa oportunidade. Aí, do nada, agora a gente tá dançando juntos. É isso. A gente, assim, é um encontro de maturidade, é um encontro de busca da felicidade, busca do melhor dos 40 anos. É o melhor do momento da vida. A gente vem aqui pra se divertir. E divertir vocês que estão em casa. Quem conhece o Rubens sabe que é assim, quem conhece a Jane é o sorriso de pessoa. Então a gente é assim, sorrida, felicidade, transmite felicidade, é isso, né, Jane? É, eu não aguento isso. Já vou apelidar, que é o casal felicidade, né, pelo avesso, né? Olha, a gente tem colocado o apelido de casal mais 40, né, porque aí você tem 40 anos, mas assim, a gente... Ah, aqui fique bem claro. Não é 40 em nota. É 40 em anos, mais 40. É o melhor momento da vida, gente. Chega aos 40. Chega aos 40, vocês vão ver como que é. Olha o sorriso da gente. Bom que não esconde a idade. Pra fechar, como é que tá aí? Vai fechar um carnaval, né? Uma responsabilidade também. Brilhar, né? É hora de brilhar no Imbi ali no amanhecer de novo, né? É, é uma responsabilidade muito grande. Graças a Deus, o samba vai nos ajudar bastante, né, pra que isso aconteça. Nós já estamos trabalhando pra ter um condicionamento também pra guardar todos esses desfiles. Psicológico, né, preparar também o psicológico, porque é muito louco, né? Você vê várias escolas passando, vários casais passando. Então você tem que prestar muita atenção e ter uma concentração diferenciada. Mas já deu tudo certo, eu acredito. Boa sorte pra vocês. Esse é o novo casal, nova formação do primeiro casal da Dragões da Real no Carnaval 2023. Beijo, gente.